Música Ora muito boa noite, bem vindos a mais um direto do Benfica Somos Nós Estamos aqui para fazer mais um rescaldo do jogo triste Que assistimos ontem na derrota contra o Gil Vicente Quero agradecer ao Duarte ter aceito o nosso convite Para estar a entrar aqui em direto Aqui ao mago da tática e ao mago da estatística e da regi Ernesto Barra e Tiago Iria agora meter as declarações do nosso presidente de ontem Vamos ver então Iremos ouvir, dado a não podermos meter as imagens Para não sermos censurados Iremos meter aqui o áudio Pediria aqui à Regi se pudesse meter então esse áudio Para ouvirmos o nosso presidente Obrigado por ainda estarem aqui presentes E àqueles que até tiveram que regressar Quero enquanto presidente do Benfica Assumir a responsabilidade por este mau momento da equipa E até este momento Do próprio clube Onde nenhum benfiquista Quer estar envolvido Nenhum de nós Quer estar na situação que estamos hoje E como tal Assume essa responsabilidade Enquanto presidente E exigindo Que ninguém se esconda a isto Exigindo que todos aqueles que trabalhem no Benfica Os profissionais que estão dentro do campo E aqueles que estão fora do campo Que não se escondam neste momento Assume essa responsabilidade Dou a cara por isso Como máximo responsável do clube Mas é uma exigência que eu faço Sabia perfeitamente há 4 meses atrás Quando assumi a liderança deste clube O quanto tinha para fazer Para voltar a pôr este clube Onde todos os benfiquistas querem Nenhum de nós quer estar nesta situação Sei perfeitamente Qual é o caminho que eu quero dar ao clube Infelizmente Não se consegue todas as mudanças em 4 meses Mas sei perfeitamente o que acaba a mudar Sei perfeitamente o que é que eu tenho feito A preparar aquilo que é o futuro do Benfica Sei perfeitamente que até mentalidades Temos que mudar E por isso repito Que ninguém se esconda no momento destes Mas uma coisa é aquilo que nós não estamos a fazer dentro do campo Aquilo que nós temos que fazer muito melhor dentro do campo Outra coisa é aquilo que nos estão a fazer dentro do campo E aqui sei separar bem as águas Até porque estive lá dentro muitos anos Temos que fazer muito mais Temos que ser muito melhores Mas isso não invalida Que eu não exponha aqui Aquilo que nos estão a fazer dentro do campo Até ao dia de hoje Tentei manter uma postura construtiva no futebol português Até para o meu prejuízo próprio Uma vez que os nossos adeptos se sentem prejudicados E até hoje não me ouviram falar da arbitragem Tentei manter isso Tentei ser correto com o futebol português É uma das minhas missões também no futebol Até pelo meu passado futebolístico Mas eu estou aqui para defender o Benfica E o Benfica não está De todo A ser defendido dentro do campo Se bem que não quer que nos beneficiem Mas são casos a mais Para continuar calado E neste aspecto Até peço desculpa aos nossos adeptos Por não terem ainda falado sobre os casos das arbitragens Mas basta ver o que é que se passou hoje Aqui neste Estado E volto a dizer Para que fique bem claro Não elimina Aquilo que nós não estamos a fazer dentro do campo Mas basta recordar o que se passou no Estoril Quando empatámos no Estoril no último segundo Basta recordar o que se passou aqui contra o Moreirense Basta recordar o primeiro gol no Dragão Do futebol do Porto Até ao gol de hoje Ao gol anulado Ou até mesmo por falta do Vertogan Que nem sequer chegou ao VAR Com o mesmo critério E bem pior Não se assinala o penalti sobre o Otamendi Onde já se viu tantos penaltis assim no futebol português Portanto é hora também de dizer basta Uma vez que me comprometi com o futebol português A ser respeitoso para com ele E não sendo aquilo que está a acontecer Pelo outro lado com o Benfica Também exige este respeito Exige que o Benfica seja respeitado também dentro do campo E não só E já não é só uma questão de VAR ou não VAR Porque hoje o gol nem sequer chegou ao VAR Para ser analisado Acabou por ser evidente demais Portanto uma coisa não elimina a outra As minhas responsabilidades Assumo aqui a responsabilidade Perante tudo aquilo que se está a passar Daquilo que a equipa não está a fazer E que tem que fazer E que tem que fazer muito mais Mas não vamos continuar a esconder Ou a não evidenciar neste caso Aquilo que nos estão a fazer dentro do campo Basta Basta São casos a mais E casos demasiado flagrantes Para passarem claro Demasiado flagrantes Sei que não é um momento fácil Para ninguém Para nenhum benfiquista E sei que aquilo que eu peço E aquilo que eu vos peço A todos os benfiquistas É difícil Depois de perdermos novamente em casa Fazer esse pedido e aceitá-lo Mas já nos basta Aquilo que nos estão a fazer dentro do campo Já nos basta A devassa pública Que diariamente Estão a fazer ao Benfica De uma tentativa De desunirmos cada vez mais E não vai ser isso Que vai quebrar a minha mentalidade E vai quebrar a minha vontade De encaminhar o Benfica Para o rumo que todos nós queremos E para isso Eu peço evidentemente Que estejamos cada vez mais juntos Agradeço aos adeptos hoje Mais uma vez Que apesar da exibição Longe de ser aquela que nós queremos Do princípio ao fim Em que eles estiveram dentro do estádio Aplaudiram E tentaram puxar pela equipa E só no fim Se manifestaram contra Agradeço-lhes por isso É essa a mentalidade do Benfica E portanto Só todos juntos Conseguimos sair deste momento É um momento delicado É um momento Onde há pouca confiança Mas há um futuro pela frente Onde eu sei Onde é que todos nós queremos chegar E essa garantia de ouvos Sabemos o que é que temos que mudar Sei o que é que estou a fazer Sei as dificuldades Que estamos a atravessar Estou plenamente consciente disso Mas o apelo que eu faço É esse mesmo Só todos juntos Conseguimos sair deste buraco Já basta o que estou a fazer lá fora Diariamente Bom dia a todos e obrigado Duarte Achas que o timing Para o presidente falar Foi o adequado Ou terá sido Por pressão Dos próprios adeptos Que estavam no estádio A mostrar o seu descontentamento É assim O Rui Costa Ele tinha Boa noite antes mais O Rui Costa Eu acho que ele tinha que falar Não tinha como não falar O momento é demasiado pesado Viu-se a manifestação Dos próprios adeptos No estádio O Rui Costa tinha que falar Agora Tem que falar da arbitragem Acho que sim Tem que falar que sim Porque já é demais Já houve demasiados casos Já não é a primeira vez Tem havido um silêncio insurgidor Da parte da direção Em relação a estes casos E acho que sim Que tem que falar sobre isso O outro tema É as mensagens internas Que tem que dar para dentro Não é? E essas mensagens internas Estou no caderno Essas mensagens É assim Ele pode dar as mensagens Que quiser internas para dentro Do clube Para o balneário Seja o que for Nós adeptos é que não sabemos O que é que se passa Nós só vemos erros jogos E quando nós vemos aqueles jogos E vemos aquela tristeza Daquele futebol Sabemos que é algo que está mal Mas não vemos o nosso líder A dizer Olha o problema é este O problema é aquele Tenho esta solução Eu sei o que é que eu vou fazer Eu sei qual é a estratégia Mas nós adeptos não sabemos E só vemos o clube A depreciar-se de dia para dia Andamos a ser gozados Na rua Nas televisões E não vemos uma reação Por parte da direção Portanto ele mostrou dois assuntos Ele mostrou a parte da arbitragem Que sim Que eu acho Tem que haver uma pressão Porque acho que andamos em silêncio Há muito tempo já Nos tempos do Luís Fico Vieira Não sei de repente Éramos tão bons na comunicação E falávamos tanto sobre a arbitragem E de repente parou-se tudo Falar sobre a arbitragem Eu não percebi O porquê disso Não sei se foi depois dos quatro anos Estámos a ganhar Que parámos de falar Ganhou-se ali um certo Aburrezamento Não queria falar sobre a arbitragem Que nós já não precisávamos falar E neste momento Acontece tudo O que é de mal Em termos de penaltis Em termos de lanços Que não são marcados Temos essa pressão em cima de nós Que é mais uma coisa A pressionar Não é só o nosso triste futebol Que andamos a aplicar no Real Val Que também é da nossa responsabilidade Como é óbvio Mas esta pressão Que é necessária alguma pressão Porque em Portugal Infelizmente as coisas funcionam assim E não é só no futebol Não é só no futebol É nas empresas Em todo o lado é assim Se não chamarmos a atenção Que algo está mal As coisas vão continuar a acontecer Não é? E nesse aspecto Eu acho que ele fez bem Agora sobre as mensagens internas E externas Que ele está a dar A mensagem não é clara A mensagem não é clara Porque é só falar Não há ações Nós os adeptos Não vemos nenhuma movimentação Nenhuma ação Por parte do Rui Costa Para tentar resolver O que está dentro do campo O que não funciona dentro do campo Eu não sei qual foi a ação Que foi executada Nas últimas semanas Ou neste mercado de inverno Que abriu agora O que é que aconteceu? Acho que não aconteceu nada O Acabif aqui já disse Que não aconteceu nada Ora, se algo estava mal Passámos realmente No mercado de janeiro Passámos realmente Um bocadinho ao lado Deserto Pareceu deserto Nada acontecia E nada aconteceu E é evidente Que há coisas que estão mal Dentro do campo E do balneário É óbvio que há coisas Que estão mal E já tem vindo A ser evidenciadas Nos últimos anos Nos últimos treinos Passaram pelo Acabif Que todos fizeram a mesma coisa Desde o Rui Vitória Desde o Laje Agora Jesus E pá Eles não andam a fazer Um complô Para dizer a mesma coisa Aliás O Rui Costa E o Jesus O Vieira O Rui Vitória E o Jesus Eles nem sequer se podiam Com o outro Nesse aspecto Portanto Eles não andaram aqui A consertar um discurso Eles todos Invenciaram qual era o problema Aquele balneário Precisa de ser limpo Ponto O que é que aconteceu Até agora? Nada Aproveitando aí A tua deixa do balneário Vou passar aqui Para o Tiago Que é o nosso mestre da tática E o homem mais conhecedor Em termos de treinador Achas que o Veríssimo Porque o Rui Costa Teve um discurso Que não se viu Viu-se que o discurso Era para dentro Tocou ali na arbitragem Achas que Naquele discurso Sobre algum voto De confiança Que te diga Que o Veríssimo Vai continuar Até ao final da época Achas que tem condições Para isso? Boa noite a todos Acho que não Acho que É como o Eduardo diz Também não Acho Primeiro que tudo Acho que Fez bem Dar um murro na mesa E acho Depois deste murro na mesa Que foi realmente Um murro à séria Que Que se veja Um Benfica Muito diferente Já a partir do próximo jogo E se não houver mudanças Aí sim Vamos ficar ainda Preocupados Mais preocupados Porque nada Nada Acontecerá Mas Penso que O facto de ir ao balneário Eu acho que ele vai mais vezes De certeza absoluta Mas ontem Provavelmente Não foi ao balneário Provavelmente Da mesma maneira Que foi Com outros jogos Em que nós Jogámos pouco Mas ganhámos Ou do género Acho que ontem Foi mesmo a rasgar Só que é assim Acho E bem Não tem que passar isso cá para fora Agora as decisões Têm que ser tomadas E pá E efetivamente Estamos todos de acordo Porque não ouvi ainda o Ernesto Mas é uma coisa Que já debatemos aqui Há muito tempo E o Duarte já tocou É continuarmos a ter Jogadores Que Pá Não se pode admitir Eu dou só um pequeno exemplo Vocês já Não sei se já viram ou não Mas No primeiro golo Do Gil Vicente O André Almeida Vem literalmente A correr A trote Completamente Ele é o defesa direito Ele é que tem que fechar O lado direito da defesa Ele vem a trote A trote Tiago Ele é o capitão Se ele é o capitão É pá Isto é inadmissível Eu já vi este vídeo Eu já vi este vídeo Isto é inadmissível Isto é inadmissível Eu acho que A primeira coisa Que tem que ser feita E pronto E pegando na tua pergunta Que é relativamente Ao Veríssimo Eu não fui Quer dizer Alguém teria que pegar na equipa E obviamente Nós não temos um treinador Com qualidade Ali atrás da porta À espera de entrar No dia a seguir Do Jorge Jesus sair Tínhamos o Mario Balson Agora Sim Mas isso Eram outros 500 Mas Que passava mística E Que tinha alguma mão Sobre o balneário Etc Acho que neste momento Os jogadores Nós temos Um fardo Quer dizer O Benfica E nós todos Temos um fardo Um fardo muito pesado De De jogadores Que não têm Qualidade Dos jogadores Que não têm interesse Em estar no Benfica Já se percebeu Perfeitamente Dos jogadores Que se arrastam De época para época E que estão a arrastar E como o Eduardo disse Sim O Rui Vitória Não é amigo Do Jorge Jesus E tem a mesma opinião E o Bruno Laje E o Bruno Laje Não sei Eu acho Eu acho que Tem que haver mudanças Obviamente Essas mudanças A nível A nível Da estrutura Da equipa Não têm Que passar Cá para fora Mas Tem que haver Tem que haver Efetivamente O sinal mais forte Por parte Da equipe técnica Também Acho O mercado Passou Eu não estava À espera De grandes Contratações Sou sincero Não estava À espera Mas estava À espera De algumas Saídas E todos nós Estávamos à espera De algumas Saídas E o que aconteceu Foi que Simplesmente Os que saíram Foram Dois jovens Que nós já estávamos À espera E que já nem sequer Contavam Nunca jogaram Sequer O Ferro e o Jetson Nem sequer Jogaram Nem um minuto Para o campeonato Portanto Não Aqueciam Nem arrefeciam Mas continuamos lá Com os jogadores Que não têm Não têm interesse Não têm vontade Não têm querer Não vão acrescentar nada Se calhar É aquela história Que a gente já disse O sangue novo Tem que vir de jovem E é assim É fazermos um reset É fazermos um reset E E definitivamente O Rui Costa Tem que rapidamente Encontrar um treinador De qualidade Seja ele português Ou estrangeiro Ou o que seja E comece a trabalhar Já na próxima época Porque assim Até junho São quatro meses E em junho Se tudo correr bem E nós mantivermos Pelo menos O terceiro lugar Nós temos que ter Já uma base De uma estrutura Uma equipa Que vá Entrar em força Na época Porque nós vamos ter Uma pré-eliminatória Da Liga dos Campeões Vamos ter que jogar Outra vez E passar outra vez Estas dificuldades E nada disto É em vão Se vocês repararem A equipa fisicamente Está completamente Devastada Animicamente E fisicamente Estamos a cair De jogo para jogo E E Teatro Desculpa Uma pergunta E será que O que estamos A sofrer hoje Não tem a ver Com aquela eliminatória Que tivemos Correr há uns tempos Atrás Sim, sim Isto é Assim Nós começámos Um jogo Começámos A época Um mês Antes dos outros É natural Que agora Tínhamos uma pequena Quebra E depois é assim Não serve Desculpa Mas A arbitragem Este jogo Foi o que foi Antes de tocarmos Na parte da arbitragem Deixa-me só Aqui passar Para o Ernesto Ernesto Tu És um homem Que conhece Os estatutos Do Benfica Segue o Benfica Como ninguém Em termos administrativos O Gui Costa Queixou-se Que em quatro meses Não dá Para fazer Muita coisa Tu Consegues Perceber Alguma mudança Administrativa Ou em termos Estratégicos Nestes quatro meses Do Gui Costa E achas que ele tem Condições Para continuar Boa noite a todos Claro que tem Condições para continuar Porque ele foi eleito Há cerca de quatro meses Houve já uma mudança Na SAD Ou está Prestes a haver Uma mudança Dos administradores Da SAD Vai entrar Como administrador Nomeado Pelo Rei dos Francos O anterior Presidente da mesa Da Assembleia Geral O Benfica Para manter Aquela Aquela cota mínima De senhoras Teve que aumentar O número De administradores O Rui Costa Poderia No meu entender Cortar ainda mais Que o passado Não 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 indicando O Artur Soares Dias Para Para a administradora Da SAD O Artur Soares Artur Soares Dias Não Já estou Já me estou Confundindo Com a palavra Do outro Órbito Mas pode ser De que a SAD Vamos pôr a defesa De vir Exatamente É que Esse Domingos Domingos Soares De Oliveira É presidente Da Benfica SGPS E eu acho Que ele Poderia dar Um sinal Para fora Para fora Dentro de casa Para os sócios Obviamente Simpatizantes Não Não Reconduzindo Domingos Soares De Oliveira Porque os cargos Na SAD São por períodos De tempo Aquilo é É tipo Nós fazemos Um contrato De três anos É como tudo É uma empresa A SAD É uma empresa Obviamente Poderia também Para agarrar Ainda mais A nação Benficista Ter constituído Como assistente No processo Cartão Vermelho Ter constituído O Benfica Como assistente No processo Cartão Vermelho Independentemente Daquilo não dar nada Independentemente Do Luís Filipe Vieira Sair de lá a rir-se Por não ter sido Provado absolutamente nada Nada Mas nós dávamos Um 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 indício À sociedade À nação Benficista De que realmente Estávamos interessados Neste caso O Rui Costa Estaria Interessado Em mudar As coisas Voltando Um pouquinho Atrás Desde E já aqui Foi dito E eu vou voltar A repetir Aquilo que vocês Disseram Desde a altura Do Rui Vitória Que sabia Que havia Algo para mudar O Rui Vitória Foi Foi despedido Não é? Pelos maus resultados Então O Rui Vitória Tinha ganho Salvo erro Dois campeonatos E depois Ali em seis meses É despedido Estranho Não é? Vem o Bruno Lages Consegue Recuperar 7 pontos Ao Porto É campeão Ganhamos O 37 No ano seguinte Começamos Com uma derrota Em casa Com o Porto Lembro-me Perfeitamente disso Porque eu estava De férias Em Albufeira E tive que vir Despreço Aliás O tio teve Comigo Chegar Ali à estação De Sete Rios E depois Foram mais Quase 300 Km para baixo Com uma Cabeçorra Que nem Podia Mas depois Também fizemos Bons jogos E a partir De determinada Altura As coisas Descambaram E o Bruno Lages Foi despedido Bruno Lages Começou a apostar Na juventude Primeiro com O João Félix Mas acabou Por ser despedido E vem O Nelson Veríssimo A segurar A equipa Até a final Do ano Perdendo Depois a final Da Taça De Portugal Mesmo Com o Porto Com um jogador Expulso Depois vem o Jesus Totalmente Contra a vinda Do Jesus Além de nunca Ninguém ser feliz Duas vezes No mesmo lugar Ou no regresso Tudo aquilo Que se passou Depois da saída Do Jesus Tudo aquilo Que ele disse Do Rui Vitória Não Nunca voltaria Entretanto Eu posso Vos dizer Que hoje Fiz Em nome Em meu nome Em nome do Tiago E do João Milho Fiz um pedido formal Ao presidente Da direção Do Sport Lisboa e Benfica Um pedido De reunião Quando O Benitez For também Reunir Com o Rui Costa Se o Rui Costa A ceder Em recebê-lo Porque O Rui Costa Não pode abrir A caixa de Pandora E quando vem Um Palerma Qualquer Que Tinha Um movimento E tem o movimento De servir o Benfica Concorre às eleições Mas Noronha Lopes Oferece-lhe um tacho Como presidente Da mesa da Assembleia Geral Ele desiste Da candidatura Para se agregar A Noronha Lopes E desde já Vocês ficam a saber Aliás Provavelmente Saberão que eu votei Noronha Lopes Mas nestas últimas eleições Levou uma tarefa Descomunal Não só No debate Que houve na BTV Penso que foi a primeira vez Que houve um debate Entre listas candidatas Levou Levou 10 a 0 Levou Este Benitez Leva-me para ali 10 papéis Meteu os pés pelas mãos Não soube indicar Diretores para as modalidades Desportivas Enfim E depois nas eleições Foram 85% Para Rui Costa E 14 e picos Para ele Salvo erro Portanto As linhas mestras São estas Desde a altura De Rui Vitória Que sabe Que é preciso Haver ali Uma limpeza No balneário E Aqueles leaks Que saíram Em relação Ao professor Bruno Lages Por causa dos monos Que ele identificava Bem os monos Esses monos Continuam lá André Almeida e Pizzi E aquele slide Que eu meti Quando o Tiago Gonçalves Estava aqui a falar Em que no primeiro golo Do Do Gil Vicente O Arturo Soares Dias Correu mais Depressa A acompanhar A jogada de ataque Do Gil Vicente Do que o André Almeida A recuperar a posição É inacreditável Eu estive a ver O resumo E vi o resumo Duas ou três vezes E o André Almeida Estava a meio Do nosso Meio campo Quando foi O remate Que por acaso Estabulou ali Nas pernas do Vertogen E enganou o Odisseus Não pode ser Está bem Os monos Têm que sair Agora Se ninguém tem Os tematos no sítio Para correr com os monos Nunca mais Duarte Achas que o Benfica Está a começar A ser um cemitério De treinadores Com esta Se não houver Uma limpeza Dentro daquele Balneário Como já foi aqui Apontado por vocês Que muitos Dos problemas Estão ali também Metidos no balneário E mencionaram Aqui alguns treinadores Que passaram Tirando o Jorge Jesus Digamos que foi Uma tentativa Se calhar De De alguém Que chegasse ali E meter-se mão Naquele balneário Achas que O problema Reside mesmo Ali dentro Daquele balneário E se não o mudarmos Como será O Benfica Será um cemitério De treinadores Eu parece-me Que é evidente Está a ficar Muito claro Que há um problema Dentro daquele balneário E quando Treinadores Que conseguem Sucesso De um momento Para o outro Começam a terem Sucesso Sem razão Nenhuma Aparente Há ali um problema Claro E quando temos Um problema Repetido Isto Como Qualquer empresa Como qualquer Sítio Quando começa Uma nuvem negra De alguns jogadores Que não estão De acordo Com algo Ou porque Querem lutar Contra alguma coisa Internamente A nuvem negra Vai-se espalhando O que contamina É como o Covid Espalha-se em dois fundos E isso nota-se Que já está assim Há algum tempo Há jogadores Que estão ali Confortáveis Há jogadores Que recebem Uma ordem Com remuneração Muito boa Que estão no seu país Estão perto Da sua família São conotados Como ídolos Como se fossem Realmente Os jogadores Top Do top Porque nós Os tratamos assim Não é? Colocamos nessa Nessa vitrine E sempre os Adulteramos E eles fazem Do balneário A casa deles Os treinadores Estão de passagem Não são os treinadores Que têm importância No Benfica São aqueles Jogadores Que estão ali Que são Conotados De capitães Que são Conotados De as vedetas São as vedetas E que vocês Já assistem Futebol há tantos anos Quanto eu Sabem que de vedetas Neste momento No Benfica É muito difícil Ver uma vedeta Há muito tempo Não temos uma vedeta Não é? Mas é esta Contaminação Que nós temos No balneário Que é evidente Que existem medidas Para que algo Aconteça diferente Neste balneário Estes jogadores Têm que ser colocados De parte Para mim É muito simples Este mercado Ainda está aberto Acho que para a Turquia E para outros Rússia E para a Rússia também É muito simples Pise André Almeida Tanalda Senhores Vocês não querem Lutar connosco? Faça um favor Seguir para estes campeonatos É a vossa oportunidade Caso contrário Nem digo Equipa B Porque a Equipa B Tem o seu percurso E não convém de estabilizar Mas no balneário Vocês não podem estar Aquele balneário ali Está focado para ganhar Aquele balneário ali Precisa de espaço Para os nossos jovens Porque os nossos jovens Têm que ter oportunidade De subir àquele balneário E se vocês Aos 11 minutos Não conseguem correr Para recuperar uma bola Estão a ocupar O espaço de um jovem E mais a mais Sendo capitão É o exemplo É o exemplo Que é um capitão E é um exemplo Não pode Conter um erro destes Não é? Aos 11 minutos Não é Aos 82 Aos 83 É aos 11 minutos Realmente imenso E o Rui Costa Já teve este discurso Que está a ter muito semente Na Benfica TV No dia 4 de Fevereiro De 2021 Vamos ver quem são os homens Vamos ver quem é Que tem carácter Vamos ver até ao final Da temporada Quem é realmente o homem E quem é que fica No Benfica Para a próxima temporada E o que nós vimos Foi os jogadores entrar Mas assim Ficaram sempre os mesmos E ninguém lhes toca São os intocáveis Até houve a confusão Dos capitães Quem é que vamos atrevir O Otamendi E claro Eu também não gostei muito O Otamendi Logo em primeira vista Ser o capitão Mas hoje temos Fazer a Vénia dizer É o homem de raça É o homem de intensidade É aquilo que nós queremos ver No futebol do Benfica É aquele rasgar Nós até vemos O músculo do rapaz Rasgar para cortar a bola É isso que a gente vibra No futebol O homem luta É o exemplo que ele tem Que dar aos outros E aos mais jovens Não é um capitão Que não consegue correr Para recuperar uma bola Perdemos o jogo Repá, perdemos Mas se víssemos Que eles estivessem Realmente a correr Aqueles últimos metros A recuperar a bola A lutar E a ver que realmente Não há dinâmica Acredito que não haja dinâmica O Veríssimo entrou agora Não há dinâmicas Entre a equipa Mas que correm E que têm intensidade É uma coisa Até no tempo do Vietnã Nós víamos isto Até no tempo do Vietnã Nós víamos jogadores Com intensidade Perdíamos os jogos E às vezes batíamos Palmas ao perdão Batíamos palmas ao Jumbo Porque eles faziam Tudo o que podiam E neste momento Não o temos A não ser o Otamino De vez em quando Que é o nosso ídolo Não é? Isto não pode ser assim Não pode Enquanto estivemos Aquele balneário Com nuvens negras Com as mesmas pessoas A acharem que são Os ídolos Pelo tempo que lá estão Como se o tempo Fosse um posto Isto não pode ser Um cupo de futebol Uma empresa Não tem o mesmo problema É exatamente O mesmo problema Até chamamos As primas donas E isso Passando aí Para as primas donas Deixa-me aqui Passar para o Tiago Achas que o problema De bem fica Tiago É ali muita Prima dona Dentro daquele balneário Completamente Eu dou-vos um exemplo Do que é que aconteceu Com um jogador Que nunca mais jogou Até agora Que é o Gilberto Teve uma atitude Completamente Antidesportiva Num jogo Em que nós precisávamos De ganhar A sair a passo Nunca mais jogou Foi convocado um jogo Teve no banco Num jogo Não entrou Foi supleto Não utilizado E não está Sequer Nos últimos jogos Convocado Supostamente Aparece na ficha Está com uma amiga Da LIT Bacteriana Mas Mas isso Eu acho que é É como a Não é Sabes Ó Duarte Eu também Não sei Vi a ficha Médica Dos leucinados E achei estranha A lesão Do A lesão Do Iaranshuk Do Iaranshuk No Globo Ocular E recordo-me E recordo-me De uma lesão Idêntica De uma lesão Idêntica Do Gabriel O ano passado Que nunca mais Jogou no Benfica Tal e qual A mesma coisa Ah coisa Não está a ver Não está a ver bem Não está a ver bem Ah não sei Mas soubeste a história A história do Gabriel A história Dos mentideros É uma história É uma história Idêntica a esta E quem é que planta Essas histórias E o que me custa E continuo a dizer É assim O cemitério de treinadores Estavas a perguntar Há pouco A Duarte É assim O Pizzi Salveiro Só tem mais uma época De contrato E o André Almeida Também Portanto Se não sei Eu pá Eu sou sincero Eu sou daquelas pessoas Que é assim É como nas empresas Como o Eduardo falou O funcionário Não está Não está satisfeito Não quer Não quer produzir Para a empresa Não quer produzir Para a equipa O que tem que fazer É dar o lugar A outro Se nós Estamos a ver Que ele está A pôr a empresa E a equipa em dolo Aquilo que temos que fazer É o seguinte É olha Meu amigo A tua parte é esta Porque é assim Quer nós queiramos Quer não O facto de eles estarem a jogar Não nos traz resultados Desportivos Nem financeiros Porque são jogadores Que já não vão ser colocados Em lado nenhum E nós não vamos ganhar dinheiro Com esses jogadores Os ordenados Nós vamos ter que lhes pagar Até ao final do contrato Caso eles cumpram o contrato Então entregamos-lhe a cartinha Olha Tens aqui o teu passe Agora pegas E vais para o outro clube qualquer Tens aqui o teu dinheirinho E põe-te a andar Provavelmente 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 Não Era assim que eu fazia Ernesto Tu fazias Mas Tiago Se eles têm o contrato Eles têm O cozinho quente Porque Todos os meses Cai na conta 50 50 60 Ou 70 Ou 80 Tu tens toda a razão Tu tens toda a razão Ok Eu vou para o Bazaques de Chair Ou como é que isso se chama Isso é caramba É o que Como o Eduardo Para lá dizer Estão aqui ao pé de casa Estão aqui ao pé de casa Falaram em uma idioma O que eu estou a dizer E não gosto de ter os exemplos Dos outros Mas tem que dar O Ruben Amorim Quando chegou ao Sporting Por exemplo Ele não era Ele não criou O Mathieu Por exemplo Enquestou Era um jogador Que ganhava muito dinheiro O Acunha O que é que ele fez ao Acunha Era um jogador Que ganhava muito dinheiro Enquestou Olha Procura clube Se não procuraste clube Vais ficar aqui A treinar à parte E era o que eu fazia Com os outros E metia aos minutos E despachou o João Mário E despachou o João Mário Despachou Sim É pá Não Disse que era um jogador Muito caro E quis baixar O crédito E era Mas isso é o que é Eu para mim Era a rescisão de contrato Com esses jogadores Tal como já estão Já estou a ver aí Que há mais mal Está a dizer o mesmo Era a rescisão de contrato E é assim Estes três Estou a dar estes três São aqueles que são mais flagrantes Tarap André Almeida E Pizzi E eram Esses três Ok Quanto é que ganham Seis milhões Para os três Estão aqui Seis milhões Ok Estão lá Três minutos da equipa B O que estás a falar Foi básico Mas tens que os tirarem do balneário Tens que os tirarem do balneário Não, não 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 Eduardo Não 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 Completamente à parte Com o preparador físico Olha, vá Podem correr aí Passam os fatos à baliza E acabou Ó Tiago A solução A solução que estás a pôr em prática Seria a que foi posta em prática Com o Samaris Por exemplo O Samaris Tinha mais um ano de contrato O Benfica vai-lhe pagar Até se ele arranjar a clube Ou não arranjar a clube Já arranjou Já arranjou O Samaris Foi para a Holanda Para o NAC E a partir daí Acho que o Benfica Só tem que pagar Até ao final do contrato O remanescente Ou seja Achas que essa Era uma boa solução Para a limpeza Era uma solução Era a solução ideal Era a solução ideal E aqueles que estão emprestados E que nem sequer Mostram nada Como o Radonich E o Valentino Ontem entrou Nada fez São emprestados São jogadores emprestados Ok Vão treinar à parte também Não precisamos deles Já estão Temos que cumprir Nós somos cumpridores Das nossas obrigações E dos compromissos que temos Vamos Metam-se aqui à parte E treinem aqui à parte Vamos dar o lugar A quem quer Efetivamente Evoluir E fazer evoluir O Benfica Não é Manter Não é manter Estes jogadores Porque é assim Eu só vi Esta corrida Do André Almeida Eu ontem Nem sequer Reparei no resumo Do jogo Da recuperação Do André Almeida Mas é vergonhoso É vergonhoso Vergonhoso Ernesto E o que eu espero E o que eu espero É que o murro na mesa Seja Interno Sem sair cá para fora Internamente A gente veja O que aconteceu Nos últimos jogos Que foi O Pizzi Nem sequer entra E o André Almeida Aos miúdos A solução Já tinha que ser Tinha que ter sido Tomada Não é agora Que o mercado Está prestes a fechar Aliás Estão Campeonatos Marginais Apenas Mas deixa-me só Lembrar-te Que se tu Rescindires para o jogador Como os trâmites Que fizeste Para o Samar Ele torna-se Um jogador livre E a qualquer momento Pode assinar Por outro clube Claro Mas neste momento A questão aqui É o timing O timing Devia ser Nos finais de dezembro Ali Uma semanita Ou duas Antes de abrir O mercado de inverno Se chamava-se O presidente Ou o diretor Desportivo Olha o Rui Pedro Brás Não é? Se ele o estiver no sítio Também Por instruções Do presidente Chamava os jogadores E os seus empresários E dizia Meus amigos A vossa idade Já é um bocadito Elevada Não ia criar aqui Problemas De falta De empenho Nem o que quer que seja Dizia Epá Vocês Não conto com vocês Não estou a falar apenas Do André Almeida E do E do PIS E do Tarap Também Que também tem um salário Estúpido Não é? E dizia Meus amigos Epá Olha Nós vamos fazer Convosco O mesmo que fizemos Com o Samaris Agradecemos bastante Tudo aquilo que vocês deram Ao Benfica A carta De desvinculação Está na vossa mão Vocês a partir de janeiro Metem os vossos empresários A tratar Do vosso futuro O Benfica O Benfica não conta Infelizmente Não conta mais Convosco Porque queremos Renovar a equipa Mas continuar A pagar o ordenado Até que vocês Sejam contratados Por outra equipa E aí A partir de janeiro Já não tínhamos Estes três elementos Que na minha opinião Tem um ordenado Excessivo Para aquilo que produzem E teríamos Já dado Lugar aos novos Em relação Ao Radonites E ao Valentino Temos um empréstimo De um ano Não sei se Nas cláusulas De empréstimo Era permitido Devolvê-los À procedência A meia da época Ou seja Neste mercado De inverno Ou não Mas eu penso Que o Valentino Ainda pode ser Muito importante Ali para o lado direito Ainda para mais Depois da Atrapalhada De Gilberto Entretanto Se pusermos O André Almeida De lado Não temos ali Um defesa direito Que é que vamos Pôr a defesa direito Vamos fazer recuar Outra vez O Diogo Gonçalves Temos que ver É que nós Em termos de laterais Defesas laterais Estamos um bocadinho Mal servidos Porque entretanto Também não fazemos Subir ninguém Da equipa B Bom Mas isso também Já é questão Para os técnicos Não é para mim Mas em relação A estes três casos Não do Radonitz E do Valentino Que eu penso Que ainda poderão Por empréstimo Até final da época Desta época Ter alguma relevância Na equipa Mas os outros três Que eu falei Seria a poupança De De alguma verba Caso alguém os quisesse Contratar Que eu também não acredito Mas se isso acontecesse Como aconteceu com o Samaras Ninguém estava à espera O Samaras Tinha uma decisão crónica No tempo E conseguiu um clube Que fez com que o Benfica Libertasse Libertasse de Continuar a pagar o ordenado E poderia ser Com uma casa da sorte Como o Samaras Poder haver Algum clube Que não regula bem Ter contratado o PIS E o André Almeida E o Tarap Mesmo para Marrocos O Tarap Deve ser E de lá em Marrocos Mas pronto Agora temos que continuar A gramar com eles Mas é o que eu estou a dizer Tem que haver alguém Na direção do Benfica Que os tenha no sítio E diga Estes gajos não servem Saíram os leaks No jornal O Nojo Do Bruno Lages A dizer que haviam Aqueles monos no Benfica Que tinham que sair do Benfica Porque foram eles Que enterraram a pasta Quem despede o Jesus É o PIS E novamente Não é? Porque o Jesus Veio para aí um leak Também a dizer Que o Jesus Disse que o gajo Era um sonso Do Caracas E meteu-o a treinar À parte do plantel Foi porque o PIS Arranjou merda Não é? Portanto Quem faz a porcaria É ele Não serve São despedimentos O Benfica não é um cemitério De treinadores Não é nem pode ser Agora temos que ver É quem Quem é que faz a cama Aos treinadores E os dirigentes sabem O Rui Costa Está lá De 13 ou 14 anos O Rui Costa Obrigatoriamente Tem que saber Quem são estes Esses monos Mas Ernesto Tu não achas Que isto é a pressão De empresários? Poderá ser Também Poderá ser Quem são os empresários Do PIS Do André Almeida Do Tahar Não sei quem são Não sei quem são Também Duarte Partindo aqui Um bocadinho para o jogo Temos o início De primeira parte Que poderia O início do jogo Que até poderia correr bem Achas que aquele lance Logo aos 6 minutos Condicionou A equipa Para depois Para o que restou Do jogo todo Sim 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 E Já temos equipas Como o Gil Vicente Que já estão a ganhar Um hábito No Estádio da Luz Não é só Esse evento Além do Benfica Estar neste momento Num momento inconstante Num momento em que precisa Claramente De uma vitória Para conseguir aqui Algum equilíbrio Aqueles 7 minutos Aquele lance Abalou A equipa Claramente E temos um Gil Vicente Maduro Que já tem alguma experiência Do que vai fazer Ao Estádio da Luz E que faz disto Um hábito Um hábito Acaba por ser Uma junção De todos esses temas A instabilidade Do Benfica Um lance Muito infeliz Do árbitro Muito infeliz Mais uma vez Um lance infeliz Que é que Destabilizou A equipa E que não deixam Depois também A equipa Conseguir se levantar A equipa Depois luta Um pouco Sem orientação O Benfica Neste momento Não tem orientação Eu não consigo Perceber Aquele modelo De jogo Eu não consigo Perceber Aquele make-up Que supostamente No modelo 4-3-3 É um modelo Mais Digamos Mais equilibrado Possível Para um jogo E que normalmente Um modelo de jogo Simples Para os jogadores Jogarem Que já o deviam De conhecer Razoavelmente bem E mesmo assim Vês que os jogadores Não se conseguem ligar E mais a mais Com esta instabilidade Toda Dá uma tramideira Quem é que faz Um drible No Benfica Neste momento É o Everton Infelizmente Também perde Muitos dribles Mas pouco mais Do resto Temos jogadores A tentar passar Para o lado Para trás Porque é certeiro E também conta Na estatística No final O João Mário O Veiga Tendem a ser Quantos passos certos Porque é para trás Para o lado E o passo A arriscar O passo a rasgar É difícil de sair Porque há uma tramideira Constante E essa instabilidade Não deixa os jogadores Soltarem-se Aqui Eu tenho pena Do Paulo Bernardo Eu tenho pena Do outro rapaz Do Henrique Que entrou Porque estão Entrando num momento Muito instável E nós jamais Podemos fazer Pressão sobre os miúdos Os miúdos Deveriam de entrar Quando realmente Nós estivéssemos equilibrados Porque eles vêm Para acrescentar Não vêm para salvar A gente não pode esperar Que um João Félix Surja todos os anos Isso é impossível Isso é impossível E nós estávamos A fazer disso O Paulo Bernardo Já estávamos a pôr O Paulo Bernardo Como um João Félix Calma Com o miúdo Ele é bom Mas ele precisa Daqui mais algum equilíbrio E precisa De alguma dinâmica Que já exista Na própria equipa Que não existe Neste momento Que ainda estamos À procura dela E por isso Ele também anda ali Meio perdido No meio daquilo tudo E depois Vêm estas atitudes Os próprios capitães Que veem que eles não correm Quer dizer O que é que é um jogador Eu não sou jogador de futebol Não é? Mas o que é que Imagina ele ver o capitão Que não vai atrás da bola Para tentar cortar Nem que seja No último sentido Fazendo falta Fazendo falta Dar o exemplo Aqueles que são os capitães Que dão o exemplo Que chegam ao balneário E dizem Estás a ver Pá é assim que se faz Tens de correr É isto Que eu acho que Estabiliza O Boifica neste momento Encanto Já agora Deixa eu dar aqui Uma pequena Chega ao tio O Pepe Guardiola Continua louco Pelo João Félix E quer Contratar o João Félix Mas o Cerezo Já disse Sim senhor 300 milhões de euros E o jogador é teu E é assim É moral É moral Mecanismo Solidariedade Sim Exatamente Exatamente Dá para despedir um coisa O S Exatamente Mas eu já liguei para a Câmara De Odivelas Eles têm a recolha dos monos Só que eles não vão ao Conselho de Lisboa Nem vão ao Conselho de Seixal Mas vou ver se consigo fazer Se arranja alguém do saneamento Do Seixal Da Câmara de Seixal Quase ir lá piscar ao centro de estágios Se os metem lá no No Sei lá No Naquele No ecoponto Vamos criar um ecoponto O monão Ou uma cena Com o que é Tiago Eu só tenho pena É que o Tarado Não volte para a vida noturna E leva o Piz E o André Almeida Isso é que era bobo Porque ele conhecia o caminho Só que agora está a ficar mais velho A coisa não deve estar fácil Não Isto agora está um bocado de parada Tem que fazer Noite já não é a mesma coisa Eles fazem testes constantemente Mas a noite está parada Não dá para todos Não dá O que é que achaste da primeira parte Tiago? Aquela primeira parte Aquele lance Olha Triste é dizer isto A primeira parte foi melhor que a segunda Isto é que é triste É triste Mas é verdade Arturo Soares Dias é o que é É assim Há mais de uma década Sempre a encabar-nos Entre aspas E pá E basta ver E basta ver o critério E basta ver o critério No lance dos seis minutos Ele marca a falta Antes da bola entrar E anula o golo Numa falta que não existe Aos 43 Há uma falta Muito mais intensa Do central Do Gil Vicente Sobre o Otamendi Dentro da grande área Do Gil Vicente Olha Tiago Tiago Deixa-me só Tenho de interromper E pedir aqui A Regi Para meter o comentário do avô Que acho que é capaz De resolver O teu problema Avô Temos que Temos que Temos que falar Temos que Avô Tens que me dar o contato dele Que é para eu Para eu entrar em contato com ele Eu disponibilizo-me A comprar um contentor A comprar um contentor Sei lá Acho que de mil litros Já dá para os meter lá dentro Com almofadas e colchões Que eles podem dormir lá Dentre tudo E até Olha Combinamos já uma coisa Tiago Tu pagas o aluguer do contentor Eu pago o aluguer Da ocupação de via pública Ok Está combinado Está combinado E ainda tem E ainda mete lá Uma talha sanduíche Que é para se chover Eles não ficarem à chuva Pronto Só para não se milharem Podem se constipar Desculpa Tiago Podes constipar Temos que Entrar um bocadinho Também na brincadeira A primeira porta É assim O que é que há de dizer O Duarte já frisou O Sebelinha Faz muitos dribbles Mas é sempre para trás O Sebelinha É hoje em dia Provavelmente o jogador Mais virtuoso Que jogou ontem A titular no Benfica E o que ele faz É Em 90% dos lances Ele recebe a bola E faz um passo para trás Ou faz um dribble para trás Para tentar ganhar espaço Ele não vai para cima do defesa Não tenta ganhar Um no um contra um Depois do outro lado Temos o Diogo Gonçalves Que continua Joga para jogo A salva é a real É o quarto ou quinto jogo A titular no Benfica Desde a entrada do Brice E continua Em sub-rendimento completo Depois temos Lá está A primeira parte Chegamos com o meio-campo a três Com o Maite e o Weigel Deram mais consistência Ao intervalo Sai o Maite E nós perdemos o meio-campo Por completo Porque entrou o João Mário Depois o João Mário Faz uma falta Leva um cartão amarelo A partir daí Nunca mais fez pressão Sobre o portador da bola E Depois o que é que acontece Tu vês no dia a seguir A crónica Que é o melhor jogador Em campo do Gil Vicente É o Pedrinho Que é simplesmente O gajo que pega na bola E faz as transições Ataque A defesa-ataque Do Gil Vicente E é isto E é o falhanço Do Gonçalo Ramos Só com o guarda-redes Pela frente E Depois temos Temos aquela Aquela rábola Do Paulo Bernardo A estar a bola Para a baliza Quando o guarda-redes Vai marcar o pontapé livre E não temos ocasiões Nenhuma Nem percebi sequer O que é que foi aquilo Acho que o rapaz Também está O guarda-redes Troca na bola E o guarda-redes Meta a bola em jogo Meta a bola em jogo Aquilo é um livre E ele lança a bola Para bater o livre Portanto o árbitro Depois apita Sim eu percebi Que o Paulo Bernardo Não deve ter percebido Quantos golos É que já viste Na liga em inglês Assim Ora bem Sim já Sim sim Mas pronto Pelo menos Mostrou estar atento Os jogadores Que sobressairam No Benfica Novamente São sempre os mesmos É o Black Odimos Com defesas importantes É os dois centrais O Vertonghen E o Otamendi Um bocadinho do Grimaldi Que é dos poucos Também que leva a bola Para a frente E faz cruzamentos Maus Mas faz Ontem até Não sei se repararam O Weigl Até o Weigl Que é um gajo frio Que tem cabeça no lugar Falhou montes de passos Falhou montes de passos E lá está O Paulo Bernardo É como O Eduardo está a falar Os jovens Têm que entrar Numa equipa consolidada Efetivamente E não vamos pedir Ao Paulo Bernardo Que agarre Numa equipa Em cacos E que pegue nela E que leve a equipa Para a frente Tem que haver jogadores A ajudá-lo A levar a equipa Para a frente Não é ele Que vai conseguir resolver Os problemas Todos do Benfica Nem ele Nem Henrique Araújo Nem Gonçalo Ramos Nem nada Aproveitando aqui Na tua deixa Pergunta aqui Ao Ernesto Achas que este tipo De meter Estes miúdos O Gonçalo Ramos O Bernardo E o Araújo Numa equipa Tão destruída E sem Sem fio de jogo Pode Digamos Fazê-los regredir Numa carreira Que poderia ser Ou que pode ser Não Não porque Tu vês a garra Com que eles jogam É impressionante Vês Olha Viste no final da taça Pronto Viste na televisão Mas eu por acaso Estive a apreciar Quando há aquele Penalti claríssimo Sobre o Henrique Araújo Ele vai lá E vai batalhar Com o árbitro Quem tinha que lá ir Era o capitão Eu nem me lembro Que era o capitão Mas Epá Podes meter os pis Que quiseres Era o Bertongan Era o Bertongan Nesse jogo A equipa É uma cambada De conas Ninguém se mexe Ninguém vai pressionar O árbitro Ninguém vai dizer Nomes ao árbitro Não é preciso ofender Para eles abrirem os olhos Porque Nós A nossa equipa Assim Praticamente É uma cambada De cor nos mansos Ninguém se mexe Ninguém diz nada Já agora Estás a falar nisso Não sei se te recordas Que foi mesmo À nossa frente Que o Gonçalo Ramos Salta O defesa Do Gil Vicente Mete a mão Nas costas Do Gonçalo Ramos O Gonçalo Ramos Cai E o árbitro Fica a olhar para o Gonçalo Ramos A ver se ele Realmente Ia discutir Ou não Não Ou pelo menos Coisa que depois Com o Araújo Mandou-se No final do jogo Cai e pressiona o árbitro Para ir ver o VAR Ou seja Há um bocadinho Um pouco de Falta de atitude Nessa questão Do que estás a frisar Dos jogadores Irem pressionar O árbitro Não vejo nenhum jogador Do UEFI Que hoje em dia A pressionar Um árbitro Mais que não seja Para ir ver o VAR E enquanto tu vês Nos outros clubes E viste no Gil Vicente Qualquer coisita Qualquer toque Caiu A quem é que tu entregaste A braçadeira de capitão ontem É aquele Conas Que em vez de recuperar A defesa de direito Os jogadores estão a jogar Na nossa área E ele ainda veio a correr Na meio campo O que é isto Eu engoli um sapo De todo o tamanho Que nem vos passa pela cabeça Foi o Otamendi O Otamendi Tem uns no sítio O Otamendi Tem uns tomates Deste tamanho E é estrangeiro E jogou Lá em cima Em Conto Mil Mas o gajo Quando tem a braçadeira Ele vai lá E refina É um gajo Que batalha É um exemplo Para os miúdos Para a porra Mas o que é que achaste Então Das substituições Efetuadas No decorrer Que foram Da segunda parte Ótimo Olha Eu estou de acordo Com o Tiago Aliás Em apreciações Táticas Nem poderia estar De outra forma O Nelson Veríssimo Teve aqui Alguns problemas Nas substituições Como já teve Também Em jogos Anteriores Ele tira O Maite Nós sabemos Que o João Mário Está em clara Baixa de forma Agora Infelizmente Para ele Contraiu o Covid E não joga Em pão dela Infelizmente Para ele Felizmente Para nós Felizmente Para nós Mas também A gente Não deseja mal A ninguém Não Não Que ele Recupere Rapidamente Claro Os jogadores Estão todos Vacinados E é como eu Eu vou fazer o teste Para ir ver o Benfica Passos de Ferreira E acuso positivo Estou positivo Porreiro Nem constipado Estava Nada E foi assim E não A merda do teste Não me deixou ir ver O Passos de Ferreira Mas pronto Eu por acaso fui Está calado Oh Sacana Pois é Fomos os dois Exatamente Tivemos saudades Tuas É verdade Vocês A partir uma perna Lá no pé Das coladas Que até se lixo Escorreu uma bifana Exatamente Eu acho Que o nosso problema Em relação À segunda parte Em relação Ao jogo E eu vou tentar Explicar Aqui Isto Tentar Terá sido Falta de eficácia Se vocês repararem Neste slide Aqui do lado esquerdo Do lado esquerdo Do nosso símbolo Está As estatísticas De uma outra equipa De um outro jogo Que eu não vos vou dizer Qual é Vou vos dizer no fim Porque vocês reparem Nós temos 23 remates Dos quais 5 enquadrados O Gil Vicente Tem mais um do que nós Esta equipa Do lado esquerdo Tem 6 Portanto Aqui estamos Mais ou menos Na média Agora reparem Nós temos 51 ações Na área adversária A equipa Aqui do lado esquerdo Tem 29 Bastante menos Temos 13 cantos A equipa Aqui do lado esquerdo Tem 4 Temos eficácia De passo Estamos mais ou menos Temos menos eficácia No passo vertical Mas ações No meio campo Adversário Reparem Nós temos 19 Esta equipa Do lado esquerdo Tem 5 De resto Epá Eu acho que isto É falta de eficácia A estatística Aqui deste lado esquerdo Da equipa Do lado esquerdo Foi o Sporting No jogo O Sporting O Sporting Deu 4 batatas E nós perdemos o jogo A nossa estatística Não é muito melhor Isto quanto a mim É apenas falta de eficácia Digo eu Que nada percebo disto Duarte Para ti O que é que achaste Das substituições Afectuadas pelo Brisson Neste jogo E nos jogos Achas que as substituições Produzem algum efeito Na equipa positivo Ou pelo contrário Pois realmente As últimas substituições Estas não têm sido felizes Do lado Do Veríssimo Precisamente porque A segunda parte Nunca é melhor Que a primeira E ainda ontem Vi os rasgos Do Rafa A tentar Pelo meio Acho que ele estava Pelo meio Em termos de tática Quando ele substituiu E o Rafa Tentou fazer ali Alguns dribles Mas aquilo também Não sortiu Grande efeito Realmente Não tem sido Com as substituições Que o Veríssimo Ter conseguido dar A volta aos jogos Nem à dinâmica Da equipa E é como estavam a dizer Sendo o Meitier Perdemos a consistência Do meio campo Infelizmente O Veigel Não é aquele trinco De sujar o calção E quando leva o Amarelo Retrai-se Também Em certa parte Como a João Mário E tendo os jogadores Retraídos Que não tentam Fazer frente A quem passa No nosso meio campo À vontade Sendo um meio campo De manteiga Nós perdemos o meio campo Parece que perdemos o jogo É um meio campo Que é a espinha dorsal De qualquer equipa Não é só do Benfica E realmente Temos ali um problema Naquele meio campo Por mais condições Que ele faça Ali à volta Sendo também Com os laterais Não temos grande sorte Com os laterais Só temos o Grimaldi Que realmente É quem faz Aquelas transições Um pouco mais em profundidade Mas também Fazer o cruzamento Em profundidade À linha Dificilmente ele consegue Fazer porque não passa Ou porque o Sublinha Tenta fazer um drible Mas não vai à linha Até ao fundo E volta para trás Para ganhar espaço Como tu dizes E acabamos Perder a tal eficácia Porque andar A engordar o jogo E andar ali no meio Sem pôr a bola direta Na tentativa De pôr alguém Na frente da área Para rematar Acabamos só por ganhar Algum tempo E neste caso É perder tempo De eficácia E é isso que eu tenho notado Que as substituições Não têm ajudado Se bem que o Neymans Entrou ontem Certo? Ele ainda fez ali Alguns rasgos Do lado direito E ainda fez um cruzamento Ou outro Na profundidade mesmo Coisa que o Grimaldi Não fez Lá está Estava mais fresco E conseguiu fazer alguma coisa Mas não foi Causou uma diferença Absurda Essa substituição Infelizmente O Veríssimo Até nisso Tem tido aqui Alguma infelicidade Eu também não sou treinador Não vou dizer Que faria melhor Neste momento Eu vou-te dizer O que é que eu faria Isto já vem Do início da época Posso aqui Era mesmo para ti Que eu queria ir Adoras falar Nas substituições É só pensarmos Nestas três Três situações Nós Estamos Há duas épocas Para contratar Um homem Para o meio campo Defensivo O único homem Que nós tínhamos Defensivo Era o Florentino Impostámos o Florentino Ao emprestar O Florentino Abrimos a vaga Para gastar Sete milhões No Maite O homem não tem culpa De estar no Benfica Alguém o contratou É um oito É um oito É um oito Primeiro Sim Para começar Claro Depois O Weigel Também é um oito Não é um seis É Depois Continuando Nós Temos essa falha Depois Temos Um jogador Que nós dispensámos A vendemos Por quatro milhões De euros Que se chamava Frank Servi Corria Corria Era o único Extremo E tu repara Que o Frank Servi Defendia Ajudava o Grimal Provavelmente As fragilidades defensivas Do Grimal Não apareceram tanto Porque tinha o Servi Naquela dupla De pequeninos Do lado esquerdo Que se complementavam Muito bem Contra o Porto Lembra esta dupla Contra o Porto Funcionou Com o Pusco do Borelhado Sim Servi Quatro milhões Quatro milhões E E E Pronto E depois Tiago A cereja no topo do bolo A cereja no topo do bolo Só para concluir Precisamos de um seis Pronto Mas é mesmo de um seis Aqui o Paulo Jorge Pergunta E tu és um conhecedor Profundo Da equipa B Pergunta aqui Ah 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 Rafael Brito O Rafael Brito O Rafael Brito Tínhamos um jogador na equipa B Que eu já admirava imenso Que era o Diogo Mendes E foi dispensado para o Marítimo Naquelas jogadas do Do Vai-te embora E ficamos com 50% do passe O Diogo Mendes Ah Que era o Trinco O ano passado Titular da equipa B Ah Não sei se ele dava jogador na equipa A Mas temos que tentar Temos que Temos que os meter a jogar Agora Continuamos a precisar de um seis Somos a equipa Que tinha Gonçalo Ramos Seferovic Dário e Núñez Rodrigo Pinho Contratado no ano passado A custo zero Por cinco épocas E vamos gastar Dezessete milhões No Iaram Chuk E continuamos Com o mesmo problema Do número seis Só tem uma coisa O Gart Não tinha Não jogava Por exemplo Por exemplo Mas eu acho que o Florentino Continua a dizer Dizem Mas ele nem joga sequer no Getafe Não me interessa Ele no Benfica Jogou bem O Benfica foi campeão Nesse ano Com o Florentino A jogar a titular A maioria dos jogos A Meikampa dois Meikampa dois Florentino Samaris Ou Gabriel Por exemplo E Agora Não achas que o Florentino É muito elegante Agora estamos todos Muito massivo Eu acho que ela tem Eu acho Eu acho que até ela Dá umas porradas Eu acho é que Lá está O jogador Não tem corpo Temos que fazer Um treino específico Com ele Como se faz em Inglaterra Pronto E eu agora Como nós estamos a dizer Para fazer um treino específico Com o Pizzi Com o Tarap E com o André Almeida Em que está-los Vamos fazer um treino específico Com esses homens Para ganhar corpo Vamos meter Os miúdos E o Jesus era tão bom A fazer isso E não conseguiu fazer Do Meite Pois era Pois era Mas o Jesus Epá O Jesus O Jesus O Jesus Não sei Olha Lá está O Rui Costa Tem as costas largas Ele é que fez O planeamento da época Ele é que Mas ele fez Aquilo que o treinador Lhe pediu Ele disponibilizou Aquilo que o treinador Pediu Agora A partir desse momento Vamos a sacar Culpas Ok O Jesus já não está cá Já se foi embora Ele já não é culpado De nada Já não é culpado De nada E a realidade é esta Continuamos a ter uma equipa Com debilidades Com Um defesa esquerda E que nunca mais Veio o Sandro Cruz Para a equipa Para a equipa A do Benfica Epá Isso custa Continuamos E vamos pescar O Gil Dias Um jogador Que é extremo Esquerdo Ou Interior direito E vamos adaptá-lo A defesa esquerda Epá Por amor de Deus Isto contado Ninguém acredita Isto Isto é o futebol É lá está Isto é o futebol Que muitos acreditam Mas é Mas é videojogos Como eu jogo Eu também jogo Muito PFM Epá Mas eu se calhar Consigo evoluir Só sigo evoluir A pensar Pela minha cabeça Não pela cabeça Dos outros Mas pronto É o que é Tio É triste Nós chegamos a isto Gastámos 17 mais 7 24 milhões Em dois jogadores E continuamos Com os mesmos problemas Não marcamos golos Não marcamos golos Quando os jogadores Não temos make-up E pá E não têm saudades De um Fedger Provavelmente Foi o último Foi Foi o último O discípulo do Matich O grande Foi o último Foi o último O grande 6 Foi o último O grande 6 Que nós tivemos Fazia o make-up Completamente sozinho O make-up Defensivo Só que corria 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 E os outros não Tiago Até o Fernando Aguiar Para mim Põe a lata Ei Ó o Robocop O Robocop O Binha O Binha De vez em quando Também podia entrar O Binha Também de vez em quando O Binha É assim Acordar É Olha aqui A carinha Está a ter que Estes pescar o Petit Outra vez Também O Beto Olha O Beto Era um sepo do Caraças Mas pelo menos Marcávamos golos De meia distância Há quanto tempo O Benfica Não marcou um golo De fora da área Recorriu o Piero Vanoidong Colegas muitos Lembra-se O último Marcou o Grimal Há pouco tempo Olha mas aqui É o único marcador De balas paradas O único Não temos mais ninguém É verdade É verdade O Paulinho deve estar A bater palmas De lembrar dele E agora Corre também Uma notícia Que o Witzel Está a ser O Benfica Quer que o Witzel Regresse No final da época Mas já são 33 anos É tipo Slimani Mas pronto Já estás Ou seja Que vamos criar Mais outro problema Porque depois O jogador não rende Recebe um ordenado Astronómico E depois Chegamos a um acordo E eles depois Vão para casa A receber Do Belo E acabou a carreira Com mais um ano De reforma Sem se sentilhar nada Ernesto Não sei se queres Aqui adicionar Mais alguma coisa Para terminarmos A parte de Não Em relação ao jogo Então diz-me Para ti Qual foi Espera aí As perguntas difíceis Combinámos antes Que eram para o Duarte Não eram para mim Primeiro foi Ernesto Chuta Chuta Para ti Qual foi O melhor jogador Do Benfica E o menos bom Menos bom André Almeida Desculpa Não é a embirração Mas por aquilo Que ele não fez O melhor jogador Em campo É difícil Como já dissemos O Weigl Perdeu Passos Fáceis Gostei muito O Vertonghen Olha Esqueci-me de uma coisa Na primeira parte O Vertonghen Fez-me lembrar O Di Maria Quando ele pega na bola Pouco depois do meio campo Passa por aqueles gachos todos Entra pelo lado direito Mas depois Não tem pé direito Para arrematar Mas faz-me lembrar O Di Maria Um dos meus grandes ídolos Se calhar por causa disso Dou o melhor jogador O Vertonghen Tiago Pior André Almeida Os 11 minutos saía E continuava a ser o pior O melhor É difícil Mas Provavelmente pelo golo O Gonçalo Ramos Duarte Então vamos lá Mais uma para o André Almeida Coitado do homem E vou ter que ir aqui Como o Ernesto disse O Vertonghen Aquele rajo Que ele fez ali Que realmente Podemos até perder o jogo Mas se a gente tiver Estas emoções durante o jogo É isso que é a nossa alegria É aquele momento Que eu estou no estádio E fico feito maluco Os outros que olham para mim Nessa altura Cai uma parte barraqueira Dentro de mim Eu fico maluco Com esse tipo de jogadas Basta-se cá Também vendo o tempo Do Vietnã Era aí Que eu realmente Saltava do sol E saltava da cadeia Porque a emoção É aquela emoção Que nos puxa para ver também O futebol É esta parte da raça E da intensidade O Otamendi já fez Muitas estentes também Já fez cortes Que pensava Nem imaginava Que ele lá conseguia chegar E é isto que nos apaixona Também pelo futebol Portanto esse rajo Do Vertonghen É de coragem É daqueles gajos Que tem nos sítios Que é Bora lá Vamos avançar Vamos abrir isto tudo Porque já não Mas ninguém faz nada Eu acho Que ele chegou àquela altura E diz assim Mas ninguém está a conseguir rasgar Ninguém está a conseguir entrar aqui Eu vou à surpresa E vou lá E Bori conseguiu Foi por um triste Não conseguiu marcar a roupa Foi uma pena Mas Vertonghen Sim, senhor Palmas para ele Olha Com isto Damos por terminado aqui O nosso Mais um dos nossos programas Duarte Olha Foi um enorme prazer Ser-te aqui Foi mesmo muito agradável Tiago Tiago Ernesto Vocês É sempre Um prazer Estar aqui com vocês Duarte Quando quiseres Quando quiseres Esta pergunta Do melhor e do pior Era para o Duarte Era o primeiro Que era para a gente Ter tempo para pensar Não é assim Eu quero um convite para a Bifana Isso é que eu quero Exatamente Fica já aqui O convite Quando quiseres Manda as mensagens A um de nós A gente está ali sempre Sempre ali ao pé Daquelas Relotes Do Colombo É fácil Essas são as mulheres São as mulheres Veres onde é que estamos A todos Que nos estiveram a seguir Muito obrigado Por terem participado Não se esqueçam De subscrever O nosso canal Partilhem Amanhã se quiserem Vão Indo A ouvir Pelo Youtube No nosso canal Este programa Aqui Quatro malucos Pelo Benfica A dar a sua opinião De coração Uma muito boa noite Para vocês Todos E viva o Benfica Viva o Benfica Viva o Benfica